Quando se fala em equilíbrio financeiro, você pensa em que exatamente? Bom, atualmente, são pouquíssimas as pessoas que têm de fato um equilíbrio das próprias finanças. Isso se deve muito pelo fato de como foram ensinadas, ou até mesmo têm a consciência financeira, mas não aplicam no dia a dia. Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que trabalham e recebem o próprio dinheiro, ou seja, elas têm a própria renda, mas para caso ocorra algum imprevisto ou algo do tipo, não têm dinheiro, sempre recorrendo ao cartão de crédito ou empréstimos. Tudo isso como uma forma de complementar a renda. Bom, a primeira grande diferença que gostaria de apresentar aqui é a de ter dinheiro e ter renda. Pode parecer duas coisas bem parecidas, porém você vai ver que é muito diferente quando analisamos por outro ângulo, pelo ângulo da educação financeira. Bom, quando recebemos pelo nosso trabalho mensalmente, recebemos nossa renda, por exemplo, R$ 2.000. Porém, isso não significa nem um pouco que você tem esses R$ 2.000 realmente, pois terá gastos com alimentação, contas de água, luz, aluguel, transporte e por aí vai. Isso que eu falei agora parece ser algo bem óbvio, porém a maioria dos brasileiros não entende essa diferença. Pensando que como caiu R$ 2.000 na conta, poderá usar para qualquer coisa que quiser, com frases do tipo Vou receber hoje, vamos naquele restaurante chique? E não, não tem problema nenhum em aproveitar o próprio dinheiro. O problema está em entrar em dificuldades financeiras por não entender esse princípio básico, que se caiu R$ 2.000 na sua conta, e você tiver contas a pagar, então você não tem esses R$ 2.000. E aqui está o ponto principal dessa questão entre ter dinheiro e ter renda. Enxergar o dinheiro como parte do patrimônio pessoal. Calma que isso não é nem um pouco complicado e você vai entender. Quando recebemos nosso salário, ficamos muito empolgados com isso. Muitos já saem pensando em o que pode comprar com o dinheiro recebido. Porém, é aí que está uma das frases que mais gosto. Se você vê o dinheiro apenas como meio de troca, nunca terá dinheiro de fato. Lembre dessa palavra, apenas, porque é impossível não usar o dinheiro como meio de troca. Tá, mas e o que essa frase quer dizer especificamente? Vamos lá. Imagine que você receba uma boa quantia de herança de, por exemplo, R$ 30.000. Porém, sem educação financeira, já vai vir um pensamento infeliz do eu tenho dinheiro para comprar. Assim, você vai lá e compra o que quer com dinheiro. Comprando um carro novo, fazendo viagens e por aí vai. Com certeza, rapidamente, o tenho dinheiro para comprar se transformou em não tenho mais dinheiro. Entende? É algo bem simples, mas essa é a questão de ver o dinheiro apenas como meio de troca. Ou seja, ver o dinheiro apenas como uma forma de adquirir o que deseja. Para ficar mais claro, é ver o dinheiro apenas para consumir produtos. Para comprar, para consumir produtos ou serviços. Então, qual a outra forma de ver o dinheiro a não ser como meio de troca? Uma coisa que eu quero deixar claro é que não tem como deixar de usar o dinheiro como meio de troca. Sempre vamos precisar para comprar alimento, transporte, aluguel, tudo o que precisamos para nos manter vivos. Porém, aqui quero falar como usar o dinheiro não somente como um meio de troca, mas também como uma outra forma. Bom, o princípio da educação financeira é você ver o dinheiro como uma semente a ser plantada que vai te gerar frutos com o passar do tempo. Ou seja, ver o dinheiro como um patrimônio pessoal. Ver cada economia que você fez como uma partezinha do seu patrimônio próprio. Por exemplo, poupando R$ 500 por mês para investir, fazendo o montante crescer à medida que o tempo passa. Tanto pelos aportes que você vai fazer mensalmente, tanto pelos juros compostos que trabalham ao longo do tempo. Mas por que isso é tão importante? Por que não podemos ver o dinheiro apenas como um meio de troca? Se você está nesse vídeo, é porque quer encontrar o equilíbrio financeiro. E vai ser muito difícil de achar o equilíbrio financeiro vendo o dinheiro apenas com a finalidade de comprar e consumir tudo o que quiser. Então, no primeiro momento, temos que ter em mente em qual degrau estamos. E isso é muito importante. Olha só. Por exemplo, se hoje você ganha R$ 3.000, não viva no degrau de R$ 3.000. Tente viver no degrau de R$ 2.500, por exemplo. Ou se caso hoje você ganha R$ 2.000 no mês, tente viver no degrau de R$ 1.700. Lembrando que isso é só um exemplo e você vai adaptar para a própria realidade. Bom, você entendeu. Nunca viva no degrau do próprio salário. Sempre opte por viver um degrau abaixo para não gastar tudo o que ganha e ter um dinheiro a mais todos os meses. Se você quer alcançar o equilíbrio financeiro, esse é o princípio básico. E fazendo dessa forma, você vai ter dinheiro com você, não tendo apenas renda. É como falei em um vídeo passado. A renda é o fluxo. É como se fosse a água saindo aí da torneira. Agora, se essa água saindo da torneira entrar em contato com o balde furado, toda a água já vai embora. É isso que acontece financeiramente com alguém que ganha e já gasta tudo o que recebe. Agora, clareou bem a diferença entre ter dinheiro e simplesmente só ter renda, né? Acho que mereço o seu like só por esse exemplo. Tá, na teoria, tá bem legal de ver tudo isso. De viver um degrau abaixo, não gastando tudo o que ganha. Beleza. Mas e na prática? É, na prática, fica bem mais difícil fazer tudo isso. Principalmente quando falamos socialmente, pois você vai ver amigos financiando carro, vendo eles viajando e por aí vai. Mas é aquele negócio. Não é errado gastar dinheiro. Errado é gastar o dinheiro que nem tem. Ou seja, se você não tem dinheiro pra comprar um carro no momento e vai ter que assumir dívidas se der entrada em um, não compre, pois senão o estrago financeiro vai ser bem pior futuramente. É como no livro A Transformação Total do Seu Dinheiro de Dave Runcy, que diz que precisamos assumir alguns sacrifícios no primeiro momento. Às vezes andando com um carro que não é zero, ou com uma moto barata, ou até mesmo de transporte público, porém, sem assumir dívidas. E pelo contrário, aumentando o montante investido com a economia que fizer mensalmente. Ah, e você pode estar pensando, tá, eu entendi que poupar é importante, mas e pra quem ganha pouco? É aí que tá. Se você hoje ganha um salário mínimo e consegue poupar apenas 100 reais por mês, por exemplo, é interessante pegar esse dinheiro poupado pra fazer um curso que vai te qualificar, por exemplo, pra aumentar sua renda mensal, ou até mesmo optar por um negócio próprio. Ou seja, é importante estar procurando evoluir, tanto na própria educação financeira, como profissionalmente. Então, quanto maior for sua renda, maior será a capacidade de poupar e, consequentemente, maior será seu montante investido com o passar do tempo. Basicamente, com a educação financeira, entendemos que as finanças pessoais estão envolvidas em três fatores primordiais. A renda, a poupança e o montante investido. Assim, vemos que é importantíssimo também focar no aumento da própria renda, pra assim você ter uma quantia maior pra administrar. Ah, e essa poupança não é a caderneta de poupança não, tá? É o ato de poupar, de não gastar uma fatia da própria renda. Bom, agora que você entendeu os três fatores das finanças pessoais, vamos para o controle financeiro. Calma que já vamos chegar no equilíbrio financeiro. Vamos por partes. Se você prestou atenção nesse vídeo, você já tem uma certa consciência financeira. Agora, pra adquirir o controle financeiro, basta ter em mente, ou anotado, uma média do quanto você ganha e quanto gasta mensalmente, entendendo a entrada e saída de dinheiro. Pra assim você ter uma base e conseguir pôr em prática o ato de viver um degrau abaixo do seu salário. Agora, se você tem dívidas a pagar, também pode fazer a mesma coisa. Porém, ao invés de viver um degrau abaixo pra poupar dinheiro, vai usar esse dinheiro pra pagar as dívidas. E é interessante tentar pagar o máximo possível mensalmente, pois quanto maior o tamanho da parcela da dívida paga, em menos tempo vai conseguir quitá-la. Então, se você hoje está em dívidas, e conseguir viver dois degraus abaixo do seu salário, pode ser melhor ainda. E calma que já estamos chegando no equilíbrio financeiro. Agora que você entendeu que dinheiro não é apenas meio de troca, e que cada economia que você faz é uma partezinha do seu patrimônio, além de ter a consciência financeira e também o controle financeiro, já consegue poupar uma parcela pra investir mensalmente. E nesse caso, se inicia a reserva de emergência. Que cara, essa reserva é de extrema importância pra alcançar o equilíbrio financeiro. Pode parecer algo bobo e desnecessário, mas você vai ver aqui, em poucos minutos, o quão importante é ter essa reserva de emergência. Muitas vezes, quando não temos nenhum controle financeiro, gastamos tudo ou até mesmo mais do que ganhamos, usando o cartão de crédito pra complementar a renda, como se fosse uma forma de expansão de renda. Porém, essa é uma falsa ideia de renda. Pois você terá que pagar o cartão de crédito no mês seguinte. E aí que entra a reserva de emergência. Lembra da diferença entre ter renda e ter dinheiro? Então, formando a reserva de emergência, você realmente tem dinheiro. E não apenas renda. E você vai ver o porquê. Se você tem um padrão de vida no qual gasta 3 mil por mês e ganha 3 mil por mês, é nítido que você tem renda, pois recebe os 3 mil reais mensalmente. Porém, dinheiro você não tem, pois no final do mês você vai estar zerado, não tendo nenhum dinheiro que ficou com você, apenas gastos. E caso ocorra de você ser demitido ou atrase o salário, você vai estar a ver navios. Estará sem nada, desesperado pensando como vai pagar as contas. Agora, se você ganha 3 mil por mês e gasta 2.500, utilizando esses 500 reais restantes para investir na sua reserva de emergência, em 10 meses você já acumulou 5 mil reais. Isso sem contar os juros que você vai ganhar apenas por ter investido a sua reserva. Então, caso ocorra de você ser demitido, você terá um dinheiro nessa reserva, que servirá de amparo à crise. Essa reserva de emergência é o primeiro investimento de todos que você deve fazer. E todos nós deveríamos já ter essa reserva, pois com ela já formada, atingimos o famoso equilíbrio financeiro, adquirindo assim uma tranquilidade muito maior em relação às finanças pessoais. E se você tem dúvidas sobre como fazer a reserva de emergência, vou deixar aqui na tela um vídeo completo que falo especificamente sobre reserva de emergência. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo! e até o próximo! e até o próximo! e até o próximo!